Meu amor, parece que foi ontem o nosso primeiro sim. Naquele momento, eu tinha certeza que Deus reservou o seu amor para mim e que iríamos construir uma linda história. Esses oito anos e sete meses surpreenderam todas as minhas expectativas. Quantos sonhos realizamos! Ganhamos o nosso maior presente de Deus, nosso Bernardo, ele que torna nossos dias mais agitados, mas também os mais felizes das nossas vidas. Saiba que não existiu um dia que não agradecia a Deus por ter te colocado na minha vida, não teve uma noite que não dormi tranquila por ter te escolhido. Você é o homem que eu sempre sonhei, eu te amo e sou imensamente feliz por ter o melhor esposo e melhor pai para o nosso filho. Te amo e te prometo regar para sempre o nosso jardim. Te amo, vida! A minha amada esposa Carol, agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por nos abençoar com tanto amor, graça, luz e compreensão em nosso relacionamento. Que esses oito anos juntos continuem a se multiplicarem com mais alegria, felicidades e muito amor. O sentimento é de gratidão por ter você como minha companheira, sempre ao meu lado. Que a celebração do nosso matrimônio seja inesquecível. Te amo, Paixão! Do seu marido Bruno Barros. It means so much to me And I wish the sky was blue As the light in your eyes But I see it great As the questions in my mind If I carry on One thing I know is true Not another minute Could I live without you Not another minute Quando o amor chama, sigam-no, mesmo que tenha caminhos pedregosos e íngremes. E quando lhes fala, creio nele, mesmo que sua voz possa dissipar os sonhos de vocês, como o vento norte devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor exalta, Ele crucifica. E da mesma forma que os faz amadurecer, Ele os moldará. Mas vocês verão, que tudo aquilo que foi vivido pelo amor e para o amor, terá valido a pena. And I wish the sky was blue As the light in your eyes But I see it great As the questions in my mind If I carry on One thing I know is true Not another minute Could I live without you To be with you Oh, oh, oh And I wish the sky was blue As the light in your eyes But I see it gray As the questions in my mind If I carry on One thing I know is true Not another minute I live without you Oh, oh, oh Not another minute Could I live without you Not another minute Not another minute